O corpo de bombeiros encontrou sem vida, viu? O corpo de Kennedy Franklin Leocardio dos Santos, de 18 anos. Ele desapareceu nadando nas águas do Rio Doce. O rapaz foi encontrado nas proximidades da cidade de Beriquito. A outra ocorrência de afogamento foi registrada em Governador Vladardes, né? Só que no Rio Suaçuí, a vítima é Jean da Silva, de 28 anos. Os afogamentos foram registrados no domingo. É, a gente conversava sobre isso com o Roberto Tomaz ontem aqui no Ao Vivo, né? A gente sempre imaginando que torce para que a pessoa tenha se salvado, né? Esteja à margem do Rio, mas são raras as vezes que isso acontece. Normalmente é encontrado depois sem vida, né? Tristeza aí para duas famílias, né? Que tristeza.